NERD! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. O meu nome é Guilherme e você está vendo eu desenhando o Alistar, um dos meus personagens, né, dos meus champions favoritos de League of Legends. O joguinho LOL, né, que todo mundo aí conhece, é um fenômeno mundial de esports, né, movimentando aí altos campeonatos e altas coisas. E uma das coisas que acontece nesses campeonatos, eu descobri, dá a impressão que eu sou inteirado, mas eu não sou não, eu sei bem por fora. Mas eu descobri que quando um dos times ganha o mundial de LOL, é criada uma skin em homenagem a esse time. E um desses times aí ganhou esta Roupitia pra um dos personagens aí, né, pra vários outros também do time. Mas pro Alistar, que era um dos personagens que eu já tinha feito aqui no canal, pra uma outra colaboração de artistas, né, uma outra colaboração que eu tinha participado também. E a mesma coisa, né, o LOL Tribute, desse ano de 2016, acabou saindo um pouquinho com o delay. Era pra sair no final do ano, mas acabou, né, várias, aquele negócio, né, vamos combinar pra quinta, a quinta eu não consigo. E é aquela coisa, né, várias pessoas com várias coisas pra fazer e a gente tentou coordenar tudo da melhor maneira possível. Eu fiz, eu consegui fazer no prazo, mas acabou aí que teve que esperar um pouquinho, mas tudo bem, né, eu não tô chateado. Outra coisa legal é que eu acabei fazendo um tweet também, quem acompanha o Palabra Nerd lá no Instagram e nas redes sociais já tá mais ligado que tem um tweet chegando aí também. Que é o rato, né, o rato que merece respeito. Então é isso aí, galera, eu curti bastante fazer essa arte, eu tentei aí, vocês podem ver que eu peguei bastante referência no começo, bastante imagem do personagem, bastante referência do tipo de iluminação que eu ia querer fazer pra essa cena, que era essa pegada meio show, espetáculo, né, alguma parada assim. E eu queria fazer ele no meio desse salto, né, então eu testei, na verdade, alguns rascunhos antes, antes de chegar desse aí. Pensei em umas poses, eu acabei gostando dessa ideia dele dando um soco no ar enquanto ele dá um salto, uma perna esticada, uma perna amassadinha. E aí eu escolhi basicamente o mesmo personagem do último ano, porque eu queria ver a minha evolução. Não somente no resultado final, que é algo importante, né, porque se o desenho no final não fica legal, não adianta nada, mas também no meu processo, e eu quero até reassistir aquele meu vídeo do Alistar Antigo, eu vou fazer isso depois, e eu quero comparar pra sentir qual foi a diferença. Uma das coisas que eu sinto é que hoje eu tenho um processo muito mais organizado, né, que faz com que eu consiga chegar em algum lugar que eu consigo avançar sem muito problema. Então aí vocês viram que eu fiz as cores base, aí eu coloquei as cores base fazendo um pouquinho mais escuro, coloquei umas cores de luz, e aí eu já consigo partir pra sombras, detalhes e outras tonalidades e outras coisas, e depois no final adicionar mais uma fonte de luz e tudo mais. Aquela parada que vocês já estão acostumados, se vocês acompanham o canal aqui do Parana Nerd. Então eu gostei bastante de poder sentir todo o processo, ainda mais numa ilustração assim mais densa, né, que precisa ter bastante detalhe da roupa, das coisas. A pose tem que ser legal, tem que ter tudo isso funcionando, né, não é só uma questão de saber pintura digital. Tanto que isso é uma coisa, galera, que vocês sabem que eu estou desenvolvendo um curso, e antes disso, antes de começar a entrar nessa área, eu queria pedir desculpas aí pela ausência no canal, que acontece que eu tô num momento mais incrível da minha carreira com arte, eu tô, eu, muita gente já sabe aí pelas lives, pelas coisas que vêm acontecendo por fora, mas eu estou, acho que eu já comuniquei isso também no outro vídeo, que eu estou agora trabalhando em casa, e realmente é muito diferente, é muito interessante. E um dos pontos que eu quero conversar nesse vídeo com vocês também, é como a minha experiência com publicidade e propaganda tá me ajudando com isso. Eu acho que vale a pena comentar. Então o que eu ia falar sobre o curso? Uma coisa que eu queria dizer pra vocês, galera, eu tô montando um curso de pintura digital, porém, um curso de pintura digital não é suficiente pra você criar uma arte como essa, porque vocês podem ver que tem um processo anterior a isso, que é uma compreensão de anatomia pra fazer o personagem, uma compreensão de composição pra fazer uma cena que é interessante, e fora todo aquele reservatório, né, de impressões e coisas legais, e cenas que você viu em filmes, em séries, em jogos, que você meio que junta no fundo da sua cabeça e vira um senso estético que você tem, né, todas essas referências que você tem dentro da sua cachola. Então cada artista vai ter isso em determinado nível da sua vida, de uma maneira ou de outra, então só conhecer as ferramentas do Photoshop e alguns conceitos de pintura digital talvez não seja tudo que você precisa, né, pra fazer um desenho, claramente não é. Se fosse assim seria muito fácil, né, tanto que o que eu quero fazer, pensando assim com o curso, eu quero que a ferramenta que eu vou montar pra vocês, falando sobre pintura digital, sobre como colorir e tudo isso mais, seja complemento pro conteúdo do canal, né, eu quero que o conteúdo do canal seja essa outra parte, né, sobre composição, sobre anatomia, sobre pintura, mais assim, quer dizer, mais sobre desenho, e sobre essa parte que antecede a pintura também, eu quero trazer isso de volta com os tutoriais de desenho, e eu quero que os cursos sejam a parte pesada, que eu não daria pra falar aqui direito no YouTube, que é um negócio mais denso e que eu preciso de um tempo bem maior, mais conciso pra explicar pra vocês, por isso que eu acho que a plataforma do curso é a melhor maneira pra gente fazer isso. E também se eu tenho qualquer expectativa de fazer algum dinheiro, não tem como fazer tudo de graça. Mas eu acho que essa parte que antecede pintura digital é algo que eu podia comentar com vocês aqui no YouTube sempre, e ser essa nova coisa que a gente pode ir bolando. Por isso que eu tenho muitas ideias maneiras aqui de tutoriais e coisas legais que eu quero fazer com vocês aqui no canal. Eu tô apontando, eu tô gravando isso e apontando pro meu mural, porque eu tenho um mural aqui, galera, cheio de papeizinhos que eu anotei. Eu tenho um ali que é só argumentos de venda pro meu curso, eu tenho um ali que é só conteúdo pro curso, eu tenho um que são os estudos de rascunho, e tem um aqui que são essas ideias, né, vários papeizinhos também, que são as ideias de tutoriais, que eu realmente espero que tenham um impacto legal na maneira como você pensa o seu desenho. E isso eu acho louco. O vídeo tá acabando. Então, o que eu queria falar com vocês, também neste videozinho aqui no canal do Palabra Nerd, é como a carreira, né, uma carreira, eu fiquei aqui, no máximo uns três anos, dentro de agências, tá me dando uma segurança muito maior agora que eu estou trabalhando em casa, como freelance, nessa parte mesmo de ilustração, character design e desenho, né, ao invés de publicidade. Incrivelmente, né, o mercado criativo, ele é meio que bem unido, né, você estando trabalhando num estúdio, ou numa produtora, ou dentro de uma agência de publicidade, você acaba lidando com métodos de trabalho que são mais ou menos, né, essas gestões que são parecidas, eu tô pensando nisso agora, né, a impressão que eu tenho é essa. Normalmente você tem um briefing, e aí desse briefing você tem que fazer alguma versão, dessa versão ela vai voltar pra aprovação, alteração, e aí você continua o trabalho. Então, esse vai e vem de receber e conseguir receber alteras, críticas no seu trabalho, né, isso eu acho que é uma maturidade que eu ganhei graças à publicidade, essa ideia, esse desapego, né, isso é o que o meu professor também na faculdade, professor Mauri, um abraço, uma coisa que ele sempre falou também, era esse desapego que você precisa ter com o seu trabalho. Ele é redator, né, então ele sempre tinha que jogar vários textos diferentes, e por mais que ele gostasse de um, ele não tinha como ficar defendendo, 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 se o cliente não gostou, né, infelizmente tem essa. Tem como você tem que, lógico, fazer a sua proposta, criar a sua defesa, e ver se ela bate com as ideias que o cliente já tem. Se não bater, aí é aquela coisa, né, você vai ter que trocar, pensar numa outra ideia que agrade o cliente, e sirva aos propósitos, né, você não pode fazer algo que só agrada o cliente, mas não funciona também. Então, esse desapego, eu acho que a publicidade, a minha experiência com publicidade e propaganda me ajudou bastante. Muita gente pergunta, né, que curso que eu faço pra ser ilustrador. Infelizmente, são poucas as coisas que existem, assim, já fechadinhas pra essas funções. Mas, pelo menos na minha história, essa foi uma experiência que me ajudou bastante. E este é o nosso Alistar. Ah, eu adorei fazer esse desenho, gostei demais de fazer aquela influência de uma luz azulada, meio de show, assim mesmo, mesmo de espetáculo. Eu fiz um pequenos rim lights aqui e ali, pra dar um contorninho mais legal pra figura. Espero que vocês tenham curtido este vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Eu quero muito trazer mais conteúdo, mas, junto com essa, bonança de jobs que eu tô tendo agora, pra também ver o problema que eu achei, que ia ter mais tempo, eu tenho menos tempo ainda. Então, eu preciso até ver as minhas prioridades, pra eu não pegar tanto job assim, porque senão vai ser muito difícil continuar fazendo as coisas direito aqui no canal. Mas é isso aí, galera, eu tô muito feliz de estar aqui, podendo conversar com vocês. Tem aí mais dois vídeos. Valeu e falou! Tchau! 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 Tchau!